Don't you don't, don't you don't 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 Por você que eu gosto de um forró É por você que fica bem melhor Eu gosto mesmo é de sentir seu rosto Tô lá no meu corpo Eu gosto de um sol Um jeitinho só Um carinho só Vem provar o juro Um beijo e meu chocó Eu gosto mesmo é de sentir nosso amor É todo mundo é onde eu adoro É gostoso nesse corpo a cor Meu idoso corpo no corpo só Um abraço só E pra lá no sol Que foi quase o meu mundo Quando tem forró Tem pena, morena, tem dó Não fica nesse nó No pena, tem nada maior Que o meu chocó Se a minha O meu pai do nó Com o seu vestido de filó Vem vem misturar O suor desse forró Fá que o seu levo aconchê Com o seu vestido de filó Vamos xoxerrere... Não xoxerre... Lão xoxerre... Se a minha comeu para o 볼不錯 seu vestígio kuке nem vem me esperar a história e clamem irem o amor e amam o bacalha do coração